Esse é o canal Espírita Responde, número 52, e hoje nós vamos falar sobre deficiências físicas. Há uma causa espiritual ou de vidas passadas para que a pessoa reincarne com alguma deficiência, ou mesmo adquire tal deficiência devido a algum acidente, por exemplo? Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. E esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalspiritaresponde.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira, às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Gabriel Lucas, e ele diz o seguinte, olha só. Olá, sou o Gabriel e gostaria de saber como o espiritismo vê pessoas com deficiência física. Faço essa pergunta porque eu não nasci deficiente, mas com 4 anos sofri um traumatismo crâniano, o que acabou me causando algumas dificuldades de locomoção, embora hoje já consigo andar sozinho, mas não mais como antigamente. Obrigado. Gabriel, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Bom, esse tema é um tanto quanto complicado de tratar, mas eu tentarei fazer de uma maneira bem clara e bem simples. Mas antes de qualquer coisa, eu queria dizer ao Gabriel e a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que nós não temos que adotar um determinismo em relação a esse assunto, pois vocês podem se deparar com alguns irmãos que dizem, por exemplo, que todas as pessoas que são portadoras de deficiência hoje foram suicidas em reencarnação passada. Não, pessoal, não é bem assim, pois nós somos individualidades, cada um com a sua bagagem evolutiva, sua história de vida, suas lutas, alegrias e tristezas. Então, pensar como se existisse um catálogo de erros e todos que cometeram um determinado erro sofrerão as consequências da mesma forma, não é uma maneira, digamos, 100% correta de explicar as coisas. Bom, pessoal, para tudo que nós vivemos hoje, há um porquê em relação à espiritualidade de uma maneira ou de outra. Os processos de reencarnação expandem o nosso entendimento sobre as deficiências que apresentamos agora. Cada reencarnação, pessoal, é uma oportunidade dada por Deus para que, sim, a gente possa expiar erros do passado, mas é, sobretudo, uma oportunidade de aprendizado e de evolução moral e de evolução espiritual. Agora, é totalmente errado também a gente supor que a deficiência de agora é uma reparação de erros pretéritos? Não, não é. Lembre-se apenas de abandonar o determinismo, viu, pessoal? Não há regras, pois somos individualidades. Mas, em alguns casos, sim, o espírito encarnado pode apresentar a deficiência física devido a abusos cometidos em reencarnações passadas e todos nós cometemos tais abusos no passado. Não é apenas quem tem deficiência física agora. Mas o que nós precisamos realmente ter em mente, pessoal, se as deficiências físicas de agora são o resultado das nossas escolhas do passado, elas são também oportunidades de aprendizado e de evolução espiritual. Há ainda uma outra causa, além das escolhas erradas do passado, que é a simples escolha do espírito em passar por uma reencarnação em um corpo com deficiência para que ele evolua de maneira mais rápida, pois, através desse processo, a oportunidade dada ao indivíduo de encarar a vida de outra maneira, superando muitas limitações do corpo físico, é um meio de evolução muito rápido. E tal encarnação também pode ser vista como uma verdadeira missão, ajudando os outros a superar os seus próprios medos, os seus próprios preconceitos, dando exemplo de força e resiliência. Agora, o suicídio no passado é também um fator para muitas pessoas que hoje apresentam alguma deficiência? Para todos, mais uma vez, não, não para todos, mas sim, quem comete suicídio corre um risco muito grande de reencarnar com alguma deficiência. Veja o que Chico Xavier disse em entrevista ao programa Pinga Fogo em 1971. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade em contexto para nós. Maiormente na vida mediúnica, temos assistido, nesses quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações, mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele, através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas, que dispararam um tiro contra o coração, e que voltam com a cardiopatia congênita, ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de falou. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento, e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de lito. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno, e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre, e que voltam também sofrendo as tendências, e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento, para se retirarem da vida, num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Temos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento, e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio, e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétion alcança a hipófise, porque nós estamos, em nosso corpo físico, subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio, são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez, congênitas, e vemos este sofrimento em crianças, incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina? A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa, e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao senhor, Emmanuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto, e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nesses problemas. Bom, pessoal, talvez você que esteja assistindo, então, esse vídeo, tenha recebido um filho com alguma deficiência física. O que pensar também sobre isso? Primeiro, essa pode ser uma situação de resgate para os pais também, devido também a más escolhas do passado, e agora eles precisam, então, se desprender em cuidados com o filho. Talvez essa má escolha do passado pode ser justamente não ter cuidado de um filho como deveria. Então, a necessidade de evolução do espírito desse filho se une à necessidade de evolução dos pais. Mas, sem determinismo aqui também. Muitas vezes, esses pais, porque os espíritos são afins, nós temos uma família espiritual muito grande, então, o espírito tem a necessidade de reencarnar com uma deficiência física, então, muitas vezes, esses espíritos que se amam vão reencarnar antes, como os pais, para receber esse filho reencarnado e ajudar ele em sua evolução. Ou seja, um ato de renúncia e de amor desses pais, para receber um espírito que precisa de tantos cuidados e atenção para progredir. Mas, então, pessoal, o mais importante do que saber qual a situação o levou a apresentar ou adquirir uma deficiência agora, é saber que essa deficiência é uma grande oportunidade de aprendizado, de evolução, pois saiba que todos nós, sem exceção, temos dívidas do passado a quitar, e existem vários meios de expiação de erros pretéritos. Não são apenas os irmãos que apresentam deficiência que erraram no passado. Todos nós erramos e todos nós, de uma maneira ou outra, estamos resgatando para evoluir com esse resgate, e cada resgate depende de cada necessidade de evolução. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja! Um abraço a todos e que se você está inscrito no canal e se você está inscrito no canal e se você está inscrito no canal e se você está inscrito no canal.